O primeiro ponto que a gente observa bastante sobre o papel, sobre quem ainda não está na área, é, poxa, como é que eu consigo o meu primeiro desafio de arquitetura? O primeiro ponto aqui é a humildade, é pegar o patinho feio, é pegar o projeto mais simples, né, tentar usar uma anotação simples, fazer desenhos é importante, a gente já vai chegar no ponto ali de como fazer esses desenhos, mas fazer desenhos é importante, né, pra representar as suas visões, as suas soluções, né, o que você está querendo propor, e tentar usar uma anotação simples, tá, um C4 ou um MDL, a gente tem conteúdo no canal falando sobre MDL, né, ou então alguma coisa que a empresa já utilize, que seja comum pra empresa utilizar, tá? Então, opta por uma coisa assim, tá, pra fazer suas visões, em cima de um projetinho simples, né, mais uma vez. Outro ponto que é importante é você se comunicar, é falar pras pessoas que você está buscando a sua primeira oportunidade como arquiteto, que você está estudando arquitetura, e que você está aqui fazendo um pequeno desenho, é, já como resultado desse trabalho que você, né, desse estudo que você está fazendo. Por que que é importante? Isso aqui é estratégia, tá? A partir do momento que você fala pras pessoas que você está fazendo um trabalho de arquitetura, porque você está estudando arquitetura, o que que acontece, né? Automaticamente isso vira uma experiência comprovada pro teu currículo. Por que que vira uma experiência comprovada? Porque, no final das contas, você definiu uma arquitetura, você desenhou uma arquitetura, mesmo que seja algo simples, mesmo que seja algo pequeno, mas já começa a contar a seu favor, né? Se você não falar nada pra ninguém, né, imagina, você fez ali um trabalho de arquitetura, na surdina, né, foi fazendo, não se comunicou, não passou pras outras pessoas que você está fazendo um trabalho de arquitetura. O que que vai acontecer? Fatalmente, né? Se você buscar uma oportunidade de mercado depois e falar, olha, eu fazia arquitetura, participava de arquitetura, de definições de arquitetura. Vão ligar lá na empresa tua, alguém vai perguntar, e as pessoas vão falar o quê? Não vão falar que você fez um trabalho de arquitetura. simplesmente pelo fato de você não ter se comunicado, não ter falado pras outras pessoas que você está estudando, tá fazendo um trabalho ali de arquitetura. Então, essas pequenas dicas fazem uma diferença muito grande, tá, pra você avançar pro próximo step. E, então, deixa isso muito claro, tá? É assim que você consegue o seu primeiro papel. Olhando pro projetinho de menor relevância, né, fazendo desenhos desse projeto, não precisa fazer todo o desenho de toda a arquitetura. Começa a fazer, faz alguma coisa mais simples, mais high level, né, pra entender, pra tangibilizar o que é o projeto. Mesmo que seja alguma coisa, tipo assim, voluntária, né, participando de forma voluntária, em overtime, final de semana. Pensa no seguinte, você está praticando arquitetura, né, pra depois você entrar na área efetivamente. Então, é lucro, é um estudo, muitas vezes até remunerado, né, se você conseguir fazer isso no seu dia a dia, a gente já vai falar disso também, melhor ainda. Então, é muito, muito obrigado. Obrigado.